E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o CD, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 ABCs rapaziada, agradeço cada um de vocês pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui e deixa nos comentários sugestões de batalhas, sugestões de temas rapaziada, que vocês querem que eu traga aqui, todo dia vai ter vídeo reagindo a várias batalhas, espero que você também entenda de verdade que o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão de reação rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir. Não, 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 não. 3, 2, 1 Sim, mano. Ahaha O que é isso? 3, 2, 1... Falou do Orochi, você é um cuzão! A diferença entre nós dois é que eu ganhei dele e você não! Só que quem falou foi eu, meu camarada! Sua decorada, você mandou para a pessoa errada! Orochi fez música pra você, eu falo no free balão! Subiu só para depois subir! Falou do Orochi do Salvador, só pra ganhar! Quer se aparecer, você quer se apropriar! O Prado chega e te põe no seu lugar! Se não fosse o JP, você era um projeto de tempestade! Uau! Ei, rima por favor! E não encosta a mão em mim! Você sabe que você tá fraco? Já tá rimando anos assim! Tá rimando no meu ouvido, desculpa, liado! Você não viu no meu Instagram? Já tem um mês que eu tô casado! Parabéns, eu sou comprometido! E se você não devesse nada pra mim quando eu rimasse não tinha corrido! Eu não tô pondo a mão em você! Eu só vim pra causar o seu fim! Então rima falando do C e para de ser! Me sinta de screen! É porque toda hora cê trava! E eu acho que cê tá à toa! Tô correndo no oque dogano! Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando! Entendeu? Isso aqui é criança! Esconde esconde seu talento cê escondeu! No escondi! Ele achou! Já não pega pega! Você se ferrou! Porque tá com você! E aí mamando você não portou! Então agora! Só pra mostrar pra você que você é fiote do César! Acaba a conversa! A rima boa que eu tenho tá na minha mente! Onde você não acessa! Uau! Só tem pra ele, caralho! Oh! Oh! Cê sabe que esse cara é um fudido! Pocheline foi horrível! Falou o nome de um conhecido! Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso! Pode crer! Você sempre vai ser uma cópia do JB! Melhor que ser uma cópia de você! Respeita o neguinho em tudo que ele vai fazer! Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão! Uma rima do César, duas rimas do Magrão! Da hora, da hora, da hora! Hoje o prado te espanca! Cê se perde da trilha! Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue Pra representar da família! E a girassol! Você pode me pôr na sua mira! Porque eu vou limpar o jardim! De quem tá plantando mentira! Só que essa planta é verdade! Por isso eu te mato na linha! É hoje que o monstro da norte! Vai morrer por uma florzinha! Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera! Sou inofensivo! O gancho, ele vem! De onde cê menos espera! Essa rima é minha! Cê tá me copiando! Mandando essa zona rima que eu mandei há alguns anos! Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mec Feliz! E a florzinha eu vou te cortar pela raiz! Esse é o Mec Feliz! Na hora que você tem tom! Só que o Mec também tem um brinquedo! E o meu é de furar moletom! Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor! Cê mandou as rimas minhas! Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor! Tá suave, vou batendo em você! Sem maldade eu encaixo no tom! Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom! Pode atirar 20 bolas do meu peito! Que se não acertar nenhuma da minha cima Eu vou tá na história do mesmo jeito! Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show! Você quer que eu atire? Quem quer? Gripom, gripom! Tá entendendo? Eu só faço o meu show! O que você faz se chama freestyle E o que eu faço é tipo um pocket show! Esse cara quer rimar! Gripom, gripom! É o ZMC de Guarulhos! Sou flow, sou flow! Fatality do Prado, rapaziada! Vou tomar uma coça! Porque a vitória do Prado é que é muito notora! Você tem o flow, tem presença! Mas o meu tio tem história! E os MC da Norte? Eu não acho tão legal! Por dentro você é um menino! Por fora? Marra e cara de mal! Essa parada! Tá entendendo? Eu sou cabra da peste! É da hora que você é cara de mal! Nossa cara da zona leste! E os matemate! E os matemate! Rampão! Em cada frase! Em cada passe! Eu coloco minha alma! Meu time! Acostumado a passar na raça! No sofrimento! Sem sofrimento não tem graça! Eu sou o time do povo! Esse é o momento da mirada! Tá certo! Mano! Para mim você vai fingar na frustração! Meu tio não era aquele que fala que é campeão! Mas nós veio jogar! E veio o maior jogão! Eu sou o gol que te frustra e essa é a prorrogação! Não é na prorrogação! Para mim você é cuzão! Romarinho, você sabe que aqui é decisão! Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho 3, 2, 1 Riva Mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o Mano Undercloud Matando o Mano Undercloud Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira a bandeirinha Não, tu vira a bandeirinha Se cê quer ganhar repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia E o que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Sai louco, mano Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá no JP Vai ganhar a aldeia Apolo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Ai meu Deus do céu E mais de 3, 2, 1 Eba Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Se não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro E o monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu Na minha ceia Salto, mano Cara, cara Vamos lá O menor feat Eu errei Eu aceitei também Por isso que agora você perde Eu posso até fechar com o puto Eu só não fecho com o verme Então Bicho, me escuta E ele para Ele volta pra me bater Ah, na sua cara Então sempre Calma, calma Que eu sou o Chang'e Que o bicho dropa Quando eu suga a alma Porra E você errou o drop dele Então Calma que o Kimo nego Agora se assemelhe Você não entendeu Que eu causei sua morte Decorou vários fatais Tipo a manda em dois suportes Mas tranquilo Ha, 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 boa Da hora, da hora Boa Ha, ha, ha Eu domino o beat Queimo, mano Parece uma vela Parece uma vela Calma, seu imoral Você não é favela Demorou, mano, brau Calma que eu... Boa Ha, ha Calma que eu... Yeah, yeah Sem maldade, amigo Eu não tô entendendo nada Você só tentando fazer o flow De pego mais zero Improvisada Não tô tentando Eu tô conseguindo Quando o beat Bate fácil, mano Eu sou coringa Eu mato rindo Então cala a boca Se eu cala a boca Eu não sou o Manu Brown Mas é você que tá de toca Eu não tô de toca Que toca que é essa? Isso daqui é meu cabelo Só burrice Me estreita Caral, meu Boa Boa Ha, ha, ha O Brenos é muito bom, mano Da hora Rima de gancho Pra ver Rima de gancho Pra ver que esse babaca Eu te estranho Gente Rima de... Ah, rima de gancho Agora aqui você apanha Porque eu vou matar o frango Ele malagou do cabelo Mas você vai apanhar Matei o Ronald McDonald Desigual o BK Boa Mas você toma um tombo É o Ronald McDonald Te enchendo de combo Tá louco, velho Gang, gang, gang O Brenos é muito bom No Detroit, rapaziada Agradeço cada um de vocês Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o seu like Deixa nos comentários Top 5, Top 10, EBC Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça reação Aqui no canal RibasloHD Tamo junto É lá E se falou